Salve galerinha do canal, e aí tudo beleza com vocês? Bom, comigo tá tudo tranquilo, graças a já, espero que com vocês também Vídeo de novo no canal subindo pra vocês aí, vídeo especialíssimo esse Mostrando, ó, a nossa esredeira em detalhes pra vocês aí, tá? É, aquele vídeo nosso que já sabe qual é o tipo de vídeo, né? É um vídeo gravado direto, não tem corte, não tem edição, não tem nada, tá? É no seco, sem vaselina, né? Tamo junto aí, sem brincadeiras, ó lá, vamos lá, ó Agradecimentos em primeira parte, que eu esqueci de fazer isso nos outros vídeos Meu Deus, como é que eu pude esquecer disso, tá? Então, o parceiro Renan, que tava junto comigo aí, Renan Raider Acessa lá, acho que é isso mesmo, Instagram, Renan Raider, né? No Instagram lá, acessa lá, só posta foto nave Foto chave de nave, né? Isso aí Ao parceiro também, Emílio, muito obrigado pela força aí, tá? Que ajudaram muito na, me dando dicas, enfim, eu pesquisando moto e tudo mais, tá? Agradecer ao parceiro Ronaldo, tá certo? Ronaldo aí, o ex-dono da moto, né? Depois eu falo sobre como eu consegui comprar moto e tudo mais Então agradecer a ele pela força, a gente discutiu valores Enfim, né? Fui buscar essa moto longe, depois eu vou explicar isso aí, como é que eu fiz, tá? Fui buscar muito longe essa moto, tá? É, foi, uma viagem toda E aí, Ronaldo? Não sei se ele tá nem assistindo esse vídeo, né? Se estiver, ótimo Valeu, parceiro, tamo junto aí Ah, o parceiro Paulista também, gente, boa pra caralho Broda, é demais Esse aí, tamo junto, valeu? Bom, pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez Ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, deixa o like, favorite o vídeo Compartilhe nas redes sociais E vamos ajudar o canal do Bruce a bombar, tá? Conto com todos vocês aí E divulga geral, né? Já sabe, avisa a galera aí O Bruce tá de volta, né? Agora com o Bruce Villas, tá bom? Bom, a moto tá revelada já, né? Eu revelei a moto pra vocês no outro vídeo aí Que eu postei, né? E agora a gente vai mostrar a moto em detalhes, tá? Mas não é aquele detalhe, daquele jeito Parecendo coisa assim, nematográfica, não, tá bom? É algo mais, é ao vivo, né? Aquele jeito que vocês sabem já Então eu vou mostrar a moto agora em detalhes Pra vocês verem, né? Como é que tá a moto Se tá nova, se não tá E vou falar sobre ela, tá bom? Vamos lá Eu vou falando e mostrando ao mesmo tempo, tá? Ah, vamos lá De logo de primeira Bom, meu Instagram Tá na descrição do vídeo O link é direto aí ArrobaLucaZillasBruce Segue lá no Instagram Curte as fotos Vamos postar foto da motoca nova Eu quero ver bombar Esse vídeo de like, tá? E o vídeo também E as fotos do Instagram E o Instagram também Quero ver crescer bastante, tá bom? Então eu conto com vocês aí, tá? Bom, de antemão Parcerias, tá? Tô procurando parcerias Pra gente equipar essa moto, tá? Desde Freio AeroKeep A escapamento A acessórios de proteção Sliders Enfim A empresa aí Ou você conhece a empresa Tem intimidade com algumas empresas aí Eu estou querendo fechar parcerias Pra poder a gente colocar aqui, né? Que foi uma grana boa essa moto que eu investi, né? E parcerias Pra divulgações e tudo mais Então eu conto com vocês aí, tá? Pra gente equipar essa moto Eu deixar top, tá bom? Então é isso aí Quem conhecer alguém Que tem empresa com acessórios Entre em contato aí Manda mensagem aí Que eu respondo, tá bom? Eu respondo todo mundo, né? Então deixa o comentário aí no vídeo Enfim, valeu? Vamos mostrar a moto agora? Vamos lá Começou Ah, a propósito É uma SRED 750 É uma SRED 750 2014, 2015, né? E agora eu vou mostrar Detalhes dela Pra vocês verem Quem não conhece de SRED, né? É uma GSXR 750, tá? Então vamos lá Mostrando a vocês agora aí Vamos começar aqui, ó Da frente, né? Vou mostrar a frente pra vocês Olha que frente, galerinha Olha pra isso Que top, que top, que top E aí? Curtiram? A moto tá muito novinha O pneu, ó Tá em estado de bom, né? Esse pneu tá em bom estado Tá? Ela toda belezinha aí, ó Sem detalhes, né? Aqui foi colocado, ó Que engraçado Aqui foi colocado uma tela Né? Uma tela pra servir de proteção Pro radiador, tá? Depois a gente vai ver Se a gente conseguir uma parceria aí Comprar realmente um protetor de radiador Aquele, né? Oficial, original Como queira dizer, tá? A moto tá... Eu dei uma lavadinha na moto de leve Mas falta lavar com mais precisão, né? Eu vou lavar ela melhor ainda, tá? Então O símbolo aqui GSX-R Né? Temos sliders aqui Depois eu vou falar sobre isso Slider e tudo mais O slider top aí, ó Olha detalhes da moto, ó Só tem poeira aqui, ó Se limpar aqui só tem poeira, ó Moto muito bem cuidada, né? Uma moto que é modelo Ano 2014 Modelo 2015, ó Sem avarias, né? Pelo menos avarias mais profundas, né? Ó Toda intactazinha Toda top Depois eu vou dar uma lavada Com primor nela Eu cheguei com ela Peguei chuva Não deu pra lavar muito bem ela Que eu não tive muito tempo Dei só uma lavadinha de leve O escapamento ainda é original Tá vendo? Ó Em detalhes o motor A pedaleira pra vocês aí Né? Os adesivos dela estão aqui A de advertência A pedaleira esportiva É uma moto carenada É uma moto esportiva, né? Vocês já sabem disso E Imagina aqui Levar uma garupa aqui Pra dar um rolê Aqueles rolês que a gente fazia Lembra? Em eventos Será que fica a chave aqui? Hum Deus sabe Estamos com a O suporte de placa É da original, né? Então vamos ver aí na parceria Se a gente consegue um Eliminador de placa Suporte de placa, né? Fala a verdade Esse fundo dela aqui É top demais, velho Esse É Eu sou apaixonado Por esse O pisca Integrado na carenagem, né? Pra mim não tem moto igual, tá? A única moto que chega Perto disso aqui É a R1, né? Que tem uns 12 Escapes esportivos Aí embaixo do banco Então fica grande também É legal Ó Pedaleira aqui Olha aí esse Essa relação Ó Toda topzinha A corrente também tá top Novinha E aí? Tá filé ou não tá? Sem detalhes, ó Toda linda, 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 linda Olha o fundo dela aqui, ó Aqui por baixo, ó Toda novinha Só falta dar aquele talento Aquele lavada bindada mesmo Que eu vou dar depois, né? Todo interior aqui Vocês já sabem Já vi a imagem aí Como é que tá, né? Estamos no interior Motor dela aí Todo bonitinho Slider aqui Né? Todo top Depois eu mostro em cima Pera aí Calma aí, viu? O escapamento ainda é original Já sabe, né? O protetor que colocaram aqui Pra servir como protetor Essa telazinha Olha como tá aí embaixo Aí A roda Aqui invertido, ó Top Lindo, dourado, hein? Que chave Essa frente aqui Que você já conhece, né? As entradas de ar aqui Toda linda, linda, linda E aqui também Que eu sou apaixonado, ó O pisca no retrovisor Aqui não tem igual Não tem igual De verdade mesmo Vamos mostrar a parte de cima Da moto aqui Aqui pra gente colocar Aquele bonézinho Chave aqui Preso, né? Boné aqui, ó E aí Parceria também aí, ó Empresa de boné aí Loja de boné Quiser também fazer uma parceria Tamo junto aí, ó Vamos lá Isso aí, tá? O banco aqui Todo lindo, ó Essa divisão aqui Que eu acho top Ó Depois eu falo Dos acessórios dela Eu vou fazer um vídeo Mostrando os acessórios Específicos dela, tá? Aqui é mais um geral mesmo Apresentando a moto pra vocês Como é que ela tá O detalhe Olha essa pintura Como tá Zero, zero, zero Brilhando, ó Brilhando Fluido de freio Toda top, ó Os adesivos todos De advertência De tudo Moto muito bem cuidada Essa moto Vale ressaltar Pelo parceiro Ronaldo Aí cuidou demais dela, né? Eu sou o terceiro dono dela Depois eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas enfim Muito bem cuidada a moto Tudo perfeitinho Ó O detalhe dela aí Bom Vou ligar ela aqui agora Pra mostrar pra vocês, tá? Ela ligando O som que ela produz E tudo mais Enfim Olha aí, tá? Já vou ligar aqui O corta-corrente, né? Ó Já deixei ligado Agora eu vou rodar a chave Observe o som Que ela vai produzir aí, né? E tudo mais Se liga aí E aí? Chave ou não é? Você viu o somzinho? Peculiar dela Então estamos aí Aqui está mostrando o trip Deixa eu botar mais distante Pra não ficar cortando a imagem Acho que está pegando ainda Deve estar Vou passar ali Eu vou mexer aqui Depois eu vou fazer um vídeo especial Mostrando o painel dela Eu estou aprendendo ainda Então eu vou mostrar a coisa rápida Aqui agora pra vocês Só colocando a quilometragem Pra vocês verem Quanto é que estão A quilometragem, né? Fui buscar essa moto longe Rodei bons quilômetros aí Pra vir com ela, tá? Então eu vou mostrar a vocês aí Rapidamente, né? Deixa eu ver aqui A quilometragem dela Vamos lá Pronto A quilometragem dela aí, ó Dá pra enxergar? 5 mil quilômetros 375 Assim que chegar em Salvador Eu vou fazer a troca de óleo dela Trocar o óleo E depois quando chegar o dia Certinho A gente vai fazer a revisão E deixar lá No trinco, tá? Fica ligado aí Então é isso, ó galera Mostrei aqui pra vocês já, né? Depois eu vou falar detalhes Sobre a moto Completos, tá? Detalhezinho dela Deixa eu desligar aqui a chave Pra não gastar bateria Aqui dentro, ó Ela já vem com amortecedor de direção Estão vendo aí? Não sei se vai dar pra ver agora aí, ó Já vem com amortecedor integrado Eu Particularmente Ainda não vi necessidade de Colocar um amortecedor de direção Por exemplo, né? Que fica aqui, ó Bem aqui Aquele que fica aqui Né? Não tive ainda Não senti necessidade Eu peguei a moto agora Pilotei poucas vezes Mas com o tempo A gente vai ver se vai precisar Não vai Mas eu acredito que não O amortecedor que vem nela Já serve, né? Já é bastante Mas vamos ver aí Parcerias também, tá? Que tiverem loja aí Que tem amortecedor de direção Pode fazer parceria também Bota aí, coloca E vamos ver como é que fica, tá? Eu já tive a XJ com amortecedor de direção, né? E foi top Ficou top demais, tá? Então é isso aí Mostrei detalhe pra vocês da moto aí, né? Mostrei toda, acredito eu Não faltou nada Vou dar um 360 aqui pra vocês verem, ó Ela já vem com paralama esportivo, né? Ela já vem Ó Mais um detalhe pra vocês aí 360 Moto muito bem cuidada Pelo parceiro Ronaldo Todo em detalhes aí A frente Ah Depois eu vou falar O único detalhezinho que ela tem Não sei se vocês perceberam aí Mas depois eu vou mostrar pra vocês Falar sobre isso também, tá? Que é o mal das Sreds, tá? Depois eu mostro pra vocês Vamos lá Olha o som dos passarinhos aí Tô mostrando todos os detalhes dela Pra vocês verem Tô mostrando todos os detalhes da sua vida E aí Vamos lá. É isso aí, galerinha. Vou fechar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Mostrei para vocês ela toda em detalhes aí, né? Eu só não fiz falar dos acessórios dela e tudo mais. Porém, vou fazer um vídeo especial para falar sobre isso. Eu queria mostrar mais a vocês mesmo a moto. Ah, faltou uma coisa. Eu já ia esquecendo. Ligar a moto para vocês ouvirem o som. Olha a minha falha aqui agora. Calma, vou ligar aqui agora. Foi falha minha. Vamos lá. Novamente para vocês ouvirem a ignição, o som aí. Prontinho. Moto fria. Vamos dar uma ligada. Está batendo de primeira. Tocou, ligou. É daquele jeito, tá? Vou mostrar para vocês aí. Vamos lá. Ah, um detalhe da Sred. Para ligar a Sred tem que ser apertando a embreagem, tá? Suzuki, né? Já sabe. Então, vou pegar aqui agora. Vou apertar a embreagem. E aí, vou ligar a moto. Vocês vão ouvir o som do ronco do motor, tá? Ele sendo original, né? Depois a gente vai ver a parceria aí e tudo mais. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Já faz um barulhinho peculiar dela, a Sred tem um som peculiar. Eu vou dar uma aceleradinha para os pedaços esquentar um pouquinho para mostrar a vocês o som. Não vou cortar de giro, tá? Você já sabe o padrão bruxo como é, né? Sem corte de giro. Mas vamos ver aí, vamos mostrar para vocês como é que está o som do rompo do motor dela. Já está vindo aí, né? Em neutro, parado. Agora dando uma aceleradinha para vocês ouvirem o som. Vamos ver? 43 graus centígrados. Já está aí já. Olha o som do motor. Olha o som do motor. Já bateu os 50 graus, está bom já para te dar uma acelerada para vocês ouvirem. Se liga aí. E aí, curtiram o som? A Sred tem um somzinho peculiar dela, né? Top demais, tio. Isso aqui é um canhão, na verdade, né? Então, aguarde os próximos vídeos aí. O Instagram, meu Instagram, está na descrição do vídeo. O link direto aí, arroba loucasvilasbruxo. Segue lá, curte as fotos e divulga geral. Avisa que o Bruce está de volta. Moto nova, ó. Eserradeira. Chave demais. Top. O som dela é original, né? O escape. Tu já vê que é um som, né? Pancada. Imagina quando a gente colocar um escape esportivo aí. Então, estou buscando parcerias. Divulga geral aí. Avisa para geral que eu estou buscando parcerias para a gente agitar essa moto. Deixar ela, ó. Chave demais, tá? Então, é Deus na frente e nós no vácuo. Agora, carenada, desredeira. Daquele jeito, já sabe. E tamo junto, valeu? Aguarda os próximos vídeos aí, tá? E é isso aí. Tamo junto. Obrigado pela força. Valeu por hoje e por sempre. Por quem ficou. Por quem se inscreveu agora. Por quem não saiu e acreditou no Bruce. Então, tamo junto. Obrigado pela força. É nós. Um beijo para as meninas do canal. Um abraço para os manos. Tamo junto. Não esquece. Dá like nesse vídeo. Bomba de like esse vídeo aí. Divulga para geral. E tamo junto. Valeu? É isso aí. Um beijo para as meninas do canal. Um abraço para os manos. Tô indo nessa. Valeu. Obrigado pela força. Tô indo nessa. Tchau. Fui. Valeu.